Você no futsal aí, quem é o rei do futsal pra você? Quem foi o melhor do futsal? Ou com quem você jogou pra lá? Esse cara era diferencial, esse cara até hoje... Sem dúvida. Não vai ter outro ou talvez vai ser muito difícil? Tipo o Pelé do futsal, quem seria pra você? Sem dúvida o Falcão. Falcão pra você? Não tem nem comparação com ninguém. Falcão é o extraterrestre do futsal. Eu falo que é o melhor de todos os tempos disparado. Não só porque vi jogar, mas porque joguei junto. Então... Dizem até... Será que um pouco vocês cresceram junto, né? Foi, foi. Eu conheço o Falcão desde os 15 anos. Nós jogamos junto na base do Corinthians, né? Então quando... E eu falo assim que quem não viu ele jogar com 15 anos... Porque com 15 anos ele fazia coisas maiores e melhores do que ele fazia depois como profissional. É mesmo? É, porque... E dava? Dá, porque é moleque. Era irresponsável, não tinha... Ele já fez tanto, você imagina. O que mais falta fazer? É, então assim... Aí ele fala assim... Quem não me viu jogar com o moleque... Quem me viu jogar com o moleque... Aí saia a ver o que eu fazia. E realmente... Nossa, a gente era infanto no Corinthians ali... Com 15 anos... Ele era mágico, né? Ele destruía, destruía. Quantos jogos, assim... A gente costumava estar jogando, a gente estava perdendo e falava assim... Fala, só lança a bola em mim. Eu sempre tive um lançamento muito bom com a mão. Ele só lança em mim. Eu, pum, lançava ele, achava ele, lançava, ele dominava de bravo. Um, dois, três gols. Um, dois, três gols. E a gente saia... Caramba. Você sempre goleava, então, né? Ah, não, não sempre goleava, mas sempre assim... Quando ele chamava a responsabilidade, deixa que eu decido, joga em mim que eu decido... Ele decidia. Decidia. Então assim, tanto que eu falo que o gol mais bonito que eu vi ele fazendo foi com a gente lá. Foi mais novo. Aliás, aqui assim, entre a divisão da linha do meio da quadra. Ele dominou a bola já virando pra cima do cara. Então ele já debrou um. Aí veio o outro jogador, ele debrou o outro jogador pra fora aqui. Aí ele levou a bola pro meio. Quando ele levou pro meio, ele debrou mais um. Aí o goleiro saiu, ele deu rapa no goleiro aqui assim, perto da trave. Ele fez que abateu, o cara passou de carrinho. Ele só puxou aqui assim e jogou a bola pra dentro do gol. Lá, limpou o time. Limpou o time todo, cara. Ô, louco. Aí o time saiu e foi embora. Cara, foi um dos gols assim que eu vi ele fazendo. Foi aqui no Parque São Jorge que eu falei assim, cara, esse é diferenciado.